Por que é que choras, meu amor? Porque agora estou a padecer Canta, não chora Que eu ainda voltarei Canta, não chora Que eu ainda voltarei Aqui no que ela resiste a censura Ai, meu amor, que mal que eu fiz Canta, não chora Que eu ainda voltarei Canta, não chora Que eu ainda voltarei Aqui no mundo existe a malia Ai, meu amor, que mal que eu fiz Canta, não chora Canta, não chora Canta, não chora Canta, não chora Taro, que mal que eu fiz Canta, não chora Canta, não chora Que voulez, giro E moito daqui Aqui no mundo existe a malia Aqui no Quela só existe a censura Pra fazer chorar, meu amor Matita, toda raça, toda gente Matita, toda raça, toda gente Aqui no Quela só existe a censura Pra fazer chorar, meu amor Canta, não chora Que eu ainda voltarei Canta, não chora Que eu ainda voltarei Aqui no Quela só existe a censura Ai, meu amor, que mal é que eu fiz Canta, não chora Que eu ainda voltarei Canta, não chora Que eu ainda voltarei Aqui no mundo só existe a malia Ai, meu amor, que mal é que eu fiz Canta, não chora Que eu ainda voltarei Ai, meu amor, que mal é que eu ainda voltarei Canta, não chora Que eu ainda voltarei Aqui no Quela só existe a censura Pra fazer chorar, meu amor Maldita, toda raça, toda gente Maldita, toda raça, toda gente Aqui no Quela só existe a censura Pra fazer chorar, meu amor Maldita, toda raça, toda gente Maldita, toda gente Maldita, toda meta que eu ainda voltarei Canta, não chora Que eu ainda voltarei Aqui nunca ela resiste a censura Ai meu amor, que mal é que eu fiz Cantando a chora, eu ainda voltarei Cantando a chora, eu ainda voltarei Aqui no mundo resiste a valia Ai meu amor, que mal é que eu fiz Aqui nunca ela resiste a censura Ai meu amor, que mal é que eu fiz Aqui no mundo resiste a valia Ai meu amor, que mal é que eu fiz Eu ainda voltarei Eu ainda voltarei Cantando a chora Cantando a chora Cantando a chora Eu ainda voltarei